Olá pessoal, aqui fala André Sugai e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue criar uma action para aplicação de efeito 3D em fotografias como essa aqui. O Ricardo Magalhães deixou uma sugestão aí para a gente nos comentários dizendo para gente mostrar o resultado final logo no início do vídeo. Então eu vou mostrar isso para vocês agora. Eu criei uma action aqui para aplicação de efeito 3D, estou com ela aqui, vou selecionar action, clicar aqui no botão de play selection, aqui no photoshop em português executar seleção, vou clicar e o efeito está aqui aplicado na minha imagem. É essa action aqui que a gente vai criar, vocês estão vendo é um efeito bem legal aí e bem rapidinho de ser aplicado, também é bem rapidinho de ser criado também. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é deletar essa action para a gente começar ela do zero. Então eu vou deletar essa action aqui, cliquei aqui no botãozinho da lixeira, vou fechar aqui o painel de actions, de ações, vou entrar aqui em arquivo e vou escolher a opção reverter, essa opção aqui ela reverte minha imagem para o estado original dela, reverti aqui a imagem para o estado original, vou entrar aqui no painel de camadas para vocês darem uma olhada, só tem a camada original. Então vamos começar a criar essa ação aqui, essa action. Eu estou utilizando o photoshop cs6 em português, então se você estiver utilizando o photoshop em português, essa action aqui, essa ação, ela vai rodar normalmente. Eu vou deixar ela disponível para download aí na descrição do vídeo, caso você esteja utilizando o photoshop em inglês também, vou deixar uma versão dessa ação, dessa action em inglês aí também, além dos links para download das imagens que eu utilizei nesse nesse vídeo aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a criar essa ação, essa action, é clicar aqui no painel de ações. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui, é só entrar aqui em janela e depois clicar em ações. Aqui dentro do painel de ações, a gente vai clicar nesse ícone aqui no rodapé do painel de ações chamado Criar Nova Ação. A hora que eu clicar aqui vai abrir essa janelinha para mim e aqui eu vou dar o nome da minha ação, da minha action, eu vou chamar ela de 3D. Aqui em conjunto, a gente só tem um conjunto aqui de ações padrão, que são as actions que já vem por padrão no photoshop. Se a gente tivesse alguma outra pastinha aqui com outro nome, a gente poderia, a gente teria aqui a opção de salvar dentro de outras pastas. Mas a gente só tem essa mesmo, então fica aqui como ação padrão, ou seja, nossa ação, nossa action vai ser criada dentro dessa pastinha aqui. Teclas de função, a gente pode escolher uma tecla para ela ser um atalho aqui. Sempre que eu quiser aplicar esse efeito, essa action, eu só aperto ali F1, por exemplo, no teclado e o photoshop já executa essa ação para mim, essa action. Aqui eu vou deixar em nenhuma, porque eu não quero programar nenhuma tecla de atalho para essa ação. E aqui cor, a gente pode colocar uma cor de label, que é uma etiqueta. Isso aqui é só para diferenciar a nossa action aí dentro do painel de actions. Vou clicar aqui em gravar, e a partir do momento que eu clico em gravar, vocês vão ver que um botãozinho vermelho aqui no painel de ações aqui, de actions, ele é acionado. Então tudo que a gente estiver fazendo agora, está sendo gravado pelo photoshop. Então agora a gente vai começar a aplicar o efeito, a gente só vai ter que fazer isso uma vez. Então eu vou entrar aqui no painel de camadas, e aí se vocês não encontrarem esse ícone aqui do painel de camadas, é só entrar aqui em janela e escolher a opção camadas. Então eu estou aqui com o painel de camadas aberto. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é pressionar Ctrl J, que é para duplicar essa camada aqui. Dupliquei a camada, como vocês estão vendo. Vou clicar aqui no ícone de adicionar um estilo de camada, que fica aqui no rodapé do painel de camadas. E aí eu vou escolher essa primeira opção aqui, que é opções de mesclagem. Aqui dentro da janela de opção de mesclagem, a gente tem essa opção aqui chamada canais. E aí a gente tem três caixinhas aqui de seleção marcadas aqui, R, G e B. O R corresponde ao canal red, que é o canal vermelho. O G corresponde ao canal green, que é o canal verde. E o B corresponde ao canal blue, que é o canal azul. Esses três canais aqui combinados, eles compõem todas as cores que vocês encontram aqui dentro da imagem. Então o que a gente vai fazer agora é desabilitar o canal green, que é o verde, e o blue, que é o azul. E aí a gente vai clicar em OK. Pode ser que vocês olhem e parece que não aconteceu nada. Mas se a gente tirar a visibilidade dessa camada aqui de plano de fundo, vocês vão ver que a imagem está completamente vermelha. Então eu vou ativar novamente a visibilidade clicando aqui do lado. E aí aqui com essa camada aqui selecionada, eu vou selecionar aqui a ferramenta mover. Eu vou deixar o shift pressionado e vou dar alguns cliques na seta direcional esquerda do teclado. Para afastar minha imagem ali e deslocar ela para a esquerda. E aí eu consigo criar aquele efeito 3D, como vocês estão vendo aqui. Bom, esse é um efeito super simples, super rápido de ser feito. Agora a gente vai voltar, ele já está terminado. Agora a gente volta aqui para o painel de ações ou painel de actions. E aí aqui agora a gente vai dizer para o Photoshop que já pode parar de gravar. Não precisa mais gravar mais nenhum tipo de ação. Então a gente clica aqui no botão de interromper a execução. Fiz isso aqui, minha action já está criada. Ele acabou de criar. Ele colocou aqui até aquele passo que eu ocultei a camada de plano de fundo para fazer um antes e depois. Não precisava. Então a gente pode clicar aqui. Que é um passo que a gente não precisa. E a gente clica aqui nesse botãozinho aqui de excluir. Ele vai pedir excluir a seleção. Eu dou ok. Vou clicar também aqui em mostrar plano de fundo. Porque quando a gente retirou a visibilidade, depois a gente ativou a visibilidade. Então foram dois passos que são desnecessários para a gente aplicar esse efeito. Eu mostrei só para exemplificar para vocês e mostrar o que a gente estava fazendo. Então selecionei aqui mostrar plano de fundo. Vou clicar aqui em excluir. E aí minha action aqui, minha ação já está concluída. A gente já terminou. Então vou mostrar para vocês agora como aplicá-lo. Estou com essa outra imagem aqui aberta. Eu entro aqui no painel de actions, de ações. Como eu falei para vocês, vocês não encontrarem esse ícone aqui na coluna direita. Só entrar em janela, escolher a opção ações. Aí a gente clica aqui no título da nossa ação, da nossa action. E aí a gente clica nesse botão aqui. Que é o botão executar seleção. A hora que a gente fizer isso aqui, Photoshop já aplica para a gente. Se vocês chegarem pertinho aqui, vocês vão ver que essa imagem é bem grande. Aqui ela está em 100%. E aí vocês vão ver que o efeito foi aplicado aqui de uma maneira bem rápida. Tenho essa imagem aqui também. Abri a imagem. Entro aqui no painel de ações, de actions. Seleciono a minha action. E aí, só clicar aqui no botão de executar seleção. E aguardar a action ser aplicada. Vocês estão vendo? Essa também é uma outra imagem bem grande. Aqui eu estou em 50% ainda. Aqui eu estou em 100% da imagem. Mas como vocês estão vendo, é uma action que fica com um efeito bem legal no final. Vocês podem utilizar em qualquer tipo de imagem. E para aplicar esse efeito sem que vocês tenham que fazer todos aqueles passos ali que eu mostrei para vocês. Apesar de ser um efeito muito simples de ser aplicado. Se você tem uma action, você economiza muito mais tempo na hora de aplicar esse efeito. Ainda mais se você quiser aplicar em várias imagens diferentes. Isso pode ser aplicado com qualquer tipo de efeito que a gente utiliza no Photoshop. A gente consegue criar actions mais complexas. E outras mais simples também. Como eu publico sempre actions aqui. Então vocês podem entrar no painel de actions. Abrir a action como eu abri aqui. E aí você clica aqui nessas setinhas. Você pode ver tudo que o autor da action utilizou para criar esse efeito final. Porque isso aqui nada mais é do que um passo a passo sendo executado pelo Photoshop. E se vocês tiverem alguma dúvida na execução. Se vocês não conseguiram criar action de vocês. Por favor deixa um comentário aí abaixo desse vídeo. Se você gostou desse vídeo. Se gostou da action. Por favor deixa um joinha aí. Deixa um comentário para a gente. Se você não está cadastrado ainda no canal. Clica no botãozinho vermelho aí para se cadastrar. A gente tem vídeo toda terça e quinta. E como eu disse antes para vocês. Essa action aqui roda no Photoshop em português. Também deixei uma versão aí na descrição do vídeo. De uma versão dessa action para rodar no Photoshop em inglês. E também deixei os links para vocês baixarem essas imagens. Caso vocês queiram utilizar a mesma imagem que eu estou utilizando. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.